O Brasil cedia até domingo o maior evento de aviação da América Latina. O IBAS, primeiro International Brasil Air Show, foi aberto na manhã desta quarta-feira no aeroporto do Galeão. Estão presentes representantes do governo brasileiro, autoridades internacionais do setor e representantes de companhias aéreas, indústria aeronáutica e da operação aeroportuária no país. Para o secretário nacional de aviação civil, Dario Lopes, o evento é um marco para avançar nas políticas públicas do setor. Nós temos aí um leque de discussões que cobre toda a cadeia. Então nós vamos ter discussões específicas sobre infraestrutura, sobre o impacto da aviação no turismo, sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, a importância do IBAS está não só na sua demonstração, como um ponto de excelência do país, mas pelo fato de ele abranger toda a cadeia produtiva da aviação civil, permitindo para o Poder Público Federal ter elementos em todas as áreas para subsidiar as políticas públicas. A ampliação do transporte aéreo para fortalecer o turismo no Brasil é um dos assuntos em destaque. Para o secretário nacional de estruturação do turismo, Neusvaldo Lima, o diálogo entre aviação e turismo fortalece os dois setores. É importante que haja o diálogo nosso, turismo com o setor da aviação, nós, de certa forma, conduzindo, levando à frente as questões de demanda por viagens, e a aviação contribuindo com a oferta, de tal forma que nós tenhamos correspondido a essa demanda que nós esperamos que venha a se concretizar nos próximos anos.